Olá Eli Coelho, muito boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Olha, já está praticamente tudo pronto para aquele grande momento tão esperado para os fulhões do Estado do Maranhão. A programação do Carnaval 2023 já começou a ser divulgada pelo governo do Estado do Maranhão. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Yuri Arruda, secretário de Estado da Cultura. Secretário, seja muito bem-vindo à TV Assembleia, notícia boa, festa para todos os maranhenses. Como é que já fica a expectativa para o início dos trabalhos? Exatamente, é um momento de muita alegria. Semana passada o governador Carlos Brandão lançou o Carnaval do Maranhão 2023. E a gente está aqui aos arredores da Praça Del Doro, onde a gente fez aquele brilhante Natal, o maior Natal da nossa história. E a partir de 16 horas da sexta-feira daremos início aqui ao nosso pré-carnaval, pré-carnaval do governo do Estado do Maranhão. Saindo daqui com os blocos tradicionais, mais de 30 blocos tradicionais da nossa cidade aqui de São Luís. Descendo aqui as ruas do centro até o centro histórico. Então é um momento de muita alegria, de muita ansiedade para todos. Que pode ter certeza que vai ser um belíssimo pré-carnaval e um carnaval grandioso para toda a população maranhense. Secretário, programação aí praticamente definida. A gente tem esse início aí, como o senhor disse, a partir das 4 horas da tarde de sexta-feira. Mas isso é apenas, na verdade, o início, né? O que é que o público deve esperar dos investimentos, do trabalho da Secretaria de Estado da Cultura a respeito dessa ação cultural fortemente aí atrativa no Estado do Maranhão? Exatamente. É aquela política que o governador sempre fala, né? A geração de emprego e renda. Então todos os eventos que a Secretaria de Cultura está realizando, juntamente com o governador Carlos Brandão, uma ideia dele, é a geração de emprego e renda. Então o impacto econômico, o retorno positivo para os cofres públicos é gigantesco. Então é muito gratificante para a gente ver diversas pessoas felizes fazendo a sua renda, colocando comida na mesa, levando dignidade para todo mundo, vendedores ambulantes. Tem também o nosso projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social Mais Renda, né? Que sempre está presente. Então é um impacto econômico que gera em toda a cadeia econômica. É bares, restaurantes, turismo muito fomentado também, os hotéis vão estar sempre lotados. Então é esse impacto econômico que a nossa cultura leva. Além de levar a diversão, a gente está levando muita geração de emprego e renda para toda a população maranhense. Aproveito o espaço para deixar aqui o espaço para o senhor convidar aqui os maranhenses a participarem. Obrigado. Queria convidar toda a população maranhense, toda a população da capital de São Luís, a participar a partir do dia 20, aqui aos arredores da Praça Deodoro, aqui na Praça Panteon, a participar do tradicional cortejo, dos blocos tradicionais, descendo aqui as ruas do centro até o centro histórico. Então vai ser um final de semana de muita alegria, de muita diversão, de muita segurança para todos os maranhenses. Convido a todos vocês a venham participar do maior carnaval da nossa história. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, secretário. Portanto, o secretário Yuri Arruda, secretário de Estado da Cultura, Eli Coelho, que trouxe aí para a gente, está quentinha essa informação, a programação, o início dessa programação acabou de ser divulgada pela Secretaria de Estado da Cultura, como o próprio secretário acabou de destacar, o cortejo dos blocos tradicionais aqui pela Praça Deodoro, Rua Grande, Centro Histórico, a partir das 4 horas de sexta-feira. Além disso, no dia 21 de janeiro agora, claro, sábado, a partir das 4 da tarde, na Avenida Beira Mar, Gedão, Os Apaixonados, Sou Udo Samba, Raiz Tribal, Bicho Terra. No mesmo sábado também a gente vai ter um pré-carnaval itinerante, lá no tradicional e populoso bairro do Quatrac, com o Bloco Vem Bebê, Tô Demais, Ivan Marques, Gui Miller, Banda Cheiro da Terra, Gerú de Banda, o Anjo da Guarda também não vai ficar de fora de toda essa festa, com também Baralho da Madre Deus, Jung, Samba, Lenny Marques, Breno Farra e Banda, também Guilherme Torres, Ronald Pinheiro e Banda. E no domingo já, também uma agenda pré-definida aí na Avenida Litorânea, portanto, o litoral maranhense também contemplado com a programação do Carnaval do Governo do Estado do Maranhão, a partir de 1h da tarde, na Avenida Litorânea, Argumento, Samba de Reis, Fabrícia e Trio Vagabundos do JEG. Festança está prometida aí, você que está em casa pode se programar para brincar com responsabilidade o Carnaval 2023. Eli Coelho, eu volto com você.